Tata Mulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cetim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de Atotô Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor Tata Mulambo, merecia o que ganhou Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor Tata Mulambo, merecia o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela mereceu ganhar, ganhar o que ganhou Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cetim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de Atotô Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor Tata Mulambo, merecia o que ganhou Tata Mulambo, merecia o que ganhou Tata Mulambo, ela merecia o que ganhou Ganhar o que ganhou Tata Mulambo, ela merecia o que ganhou Ganhar o que ganhou Foram sete rosas na calunga, sete marafos e uma saia de cetim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou Ela ganhou uma coroa de Atotô Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor Tata Mulambo, merecia o que ganhou Tata Mulambo, merecia o que ganhou Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor Tata Mulambo, merecia o que ganhou Atotô